Oi pessoal, mais um vídeo aqui no nosso canal e hoje você vai saber como está o ator Marcos Winter. Antes disso, deixe o seu like, o seu gostei aí embaixo. Com o seu gostei, o YouTube recomenda esse vídeo para mais pessoas. E sem enrolação, vamos direto para o vídeo? Então, bora lá! Marcos César Cimarelli Winter nasceu em São Paulo, capital. O ator veio de família humilde, trabalhando em uma metalúrgica ainda na adolescência. Aos 17 anos, ele estreou nos palcos teatrais no espetáculo Piquenique No Front, em 84. A partir desta época, o artista fez os mais diversos espetáculos, ganhando experiência na área através de trabalhos com atores e diretores de renome. Na televisão, o ator fez vários comerciais, até finalmente estrear nas novelas em 88, interpretando Toninho na novela Vida Nova. Após isso, o ator fez ainda no final dos anos 80 participação em Tieta, e em 1990 atuou na série Desejo, tendo destaque como Dinorah. Eu só queria que me operasse logo, para eu poder ficar do lado do meu irmão. Eu estou muito mais abatido pelos interrogatórios do que pelo sofrimento físico. No mesmo ano, Marcos foi para a Rede Manchete, onde ganhou, talvez, o seu personagem de maior destaque em toda a sua carreira, interpretando o jovem na novela Pantanal, onde fez par romântico com Cristiano Oliveira. O sucesso de Pantanal foi tão grande, que Marcos ganhou um grande impulso em sua carreira, passando a ser considerado um dos maiores galãs da década de 90. Ainda nesse período, o ator fez duas minisséries na Manchete, até voltar para a Globo em 91, quando viveu Zé Diogo, um dos personagens principais da novela Felicidade. Em 94, após fazer alguns episódios do Você Decide, e ainda na série Agosto, Marcos atuou em outra novela de sucesso, desta vez, interpretando Cass Jones em Fera Ferida. No ano seguinte, foi Duda no remake de Irmãos Coragem. Ele ainda esteve na novela O Fim do Mundo, Vivendo Nado. Por que diferente? Eu não forcei a Ritinha a nada. Ela saiu comigo da festa porque ela quis. A Ritinha não é mais nenhuma criança não, ela tem 17 anos. Marcos continuou emplacando vários papéis de sucesso em novelas globais. Em 97, foi Hércules no sucesso à Indomada. No ano seguinte, fez um de seus papéis mais relembrados pelo público, interpretando Artuzinho na novela Corpo Dourado. Se você continuar pendurada nesse telefone pra comprar esses absurdos pra não abusar carinho ou corpinho, você vai acabar tendo que trabalhar como doméstica. Ainda no final da década de 90, além de atuar na novela Pecado Capital e participar do Você Decide, Marcos fez mais uma vez par romântico com a atriz Cristiana Oliveira, vivendo Roberto em Vila Madalena. No início dos anos 2000, Marcos passou a ser menos presente na televisão, fazendo pequenas participações em algumas produções globais, como em Estrela Guia e Um Só Coração. Em 2005, assinou o contrato com a Record. Logo foi escalado para atuar como Eduardo na novela Essas Mulheres. Mas para que a justiça seja completa, eu peço a imediata liberdade da minha cliente Maria da Glória Assunção. Posteriormente, o Inter fez participação na novela global Pé na Jaca, além de aparecer também nas séries Amazônia e Mandrake. Em 2007, o ator voltou a ter papel fixo na Globo, desta vez na novela Duas Caras, onde foi o deputado Narciso. O Ferraço vai casar com a Silvia. O Dr. Claudio já está com a Solange. Todo mundo está encaminhando a sua própria vida. Eu acho que está na hora de você pensar seriamente na sua. Em 2009, após participações em Casos e Acasos e Dicas de um Sedutor, Marcos Winter teve passagem pelo SBT, tendo papel marcante na novela Vente-se um Véu de Noiva, onde foi o vilão, o Dr. Homero Reis. Não, não precisa arrumar ninguém, não. Eu continuo me esquemar. Agora, não apronte outra dessa para cima de mim, não. Em 2010, Marcos voltou a Globo, onde atuou na 18ª temporada de Malhação. Ele ainda fez uma participação na série As Cariocas. Foi nesse período que ele revelou estar passando por sérios problemas financeiros. Segundo entrevista à revista Quem, Marcos chegou a vender uma casa em Vargem Grande, no Rio de Janeiro. Além disso, na mesma entrevista, o ator pediu ao público que assistisse sua peça na época, para que ele pudesse pagar o aluguel, colocar gasolina no carro e pagar sua empregada. Em 2013, Marcos ganhou nova oportunidade na Globo, voltando a ter um papel fixo nas novelas globais, vivendo Reinaldo Fonseca em Flor do Caribe. Em 2015, Marcos atuou na série Magnífica 70, do canal Pago HBO. Ele ainda voltou a trabalhar na Record. Por lá, fez várias novelas, como A Terra Prometida, onde foi Merodac, também atuou em Apocalipse, e em Jesus, onde interpretou Herodes Antipas. Em 2019, além de fazer o filme Happy All, o artista voltou a Globo, fazendo a série Segunda Chamada. No ano passado, ele atuou na novela bíblica Gênesis, onde interpretou Massá, sendo este seu último papel na televisão. Eu gostava do Tauro. No fundo, a gente tinha muito em comum. A bravura, a solidão. Com mais de 35 anos e dezenas de trabalhos entre cinema, teatro e televisão, Marcos Winter marcou seu nome na história da TV. Pra quem não sabe, Marcos Winter já causou polêmica, ao revelar ser a favor da descriminalização da maconha. O ator, inclusive, já fez uma peça sobre o assunto, e até mesmo tentou levar para a televisão. Eu sou a favor da descriminalização da maconha. Acho uma verdadeira hipocrisia o que se ganha com o tráfico. Queria ver se tem algum macho que proíbe o chope ou o vinho no país. O vinho é uma droga. A cerveja é uma droga. E estamos tampando o sol com a peneira. Em seis mil e tantos anos de história escrita, não existe registro de alguém que tenha morrido por causa da maconha. Disse o artista em entrevista ao Observatório da TV em 2017, revelando ainda na ocasião que prefere não ter nenhuma rede social. Fiz uma escolha anos atrás de não fazer parte de nenhuma rede social, porque minha palavra é muito pesada. Disse o ator na ocasião. Marcos é muito engajado na luta a favor dos direitos humanos. E há muitos anos, vem lutando também contra o trabalho escravo e contra a violação sexual infanto-juvenil. Segundo ele, se tivesse rede social, já teria tomado um tiro na testa. Atualmente, Marcos Winter tem 56 anos de idade. O ator já foi casado com a atriz Rose Abdala. E também com a atriz Paloma Duarte, com quem teve uma única filha. A também atriz Ana Clara. Hoje em dia, Marcos continua bastante engajado na carreira de ator. Neste ano, ele pôde ser visto atuando na novela Reis na Record, interpretando Aitofel. Zanata, ainda que eu tivesse votado contra, que diferença faria? E pra você, qual foi o papel mais marcante de Marcos Winter na TV? Você gostaria de ver ele em um papel de destaque na televisão? Comenta aí embaixo pra gente conversar. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se. Temos vídeos novos toda segunda, quarta e sexta, às sete da noite. Você pode ver também nossos outros vídeos que estão aparecendo aí na tela. Eu vou indo nessa e até o nosso próximo vídeo aqui no Alvo na TV. Tchau!